bom galera bem vindos mais um vídeo do canal bom gente hoje vamos falar sobre configurações do pw galera pra vocês irem pvp sem ter problemas de lag assim vai reduzir bastante o desempenho ruim na partilha e eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona galera bom a gente tem aqui a aba abrir tela de configuração e otimização está meu mouse aqui no canto superior esquerdo essa opção aqui a gente tem configurações e modelo vamos falar aqui sobre o modelo onde está meu mouse galera aqui nessa opção é a primeira parte importante essa parte que onde tem essa barra aqui ó a gente tem a opção de ver só o seu ver só o seu jogador o seu player nessa avatar a gente tem os jogadores então se você tiver uma pt de amigos na sua pt você vai ver você e seus amigos na pt e nós temos a opção destaque ative a aplique que a opção destaque na opção destaque a gente vê os outros players ao redor da gente tanto adversário quanto aliado e aí galera é sempre importante quem tem um pc um pouco bom não precisa ser muito bom mas mediano deixa a opção destaque não tem um pc muito bom dessa deixa dessa deixa a opção de jogadores aqui na opção jogadores nessa opção você deixa essa opção porque você vai ver o seu o seu avatar eo avatar dos seus aliados quando você tiver uma pt bom quem tem um processador bom aí já consegue deixar no destaque sem ter problemas a segunda opção importante essa opção essas duas opções têm que estar ativada que é a distância de jogadores a distância dos jogadores que você quer ver é sempre bom deixar acima de 60 metros galera para vocês verem o adversário chegando perto de vocês então o recomendado é 70 metros de 65 a 70 metros eu deixei essa faixa de 68 a 70 metros vou deixar aqui nos 70 metros para ver é adversários e aliados à distância de 70 metros a opção mais importante essa aqui o limite de número de pessoas essa opção de limites de número de pessoas ela é a mais importante para dar menos leg galera como eu tenho mais em 5 3600 g meu é um margem 5 3600 né que a terceira geração o meu processador galera ele é bom até ele não é ruim mas eu sempre deixo mínimo 10 pessoas de aliados e inimigos eu exemplo se tem se suponhamos que tem 10 aliados o seu perto de você você vai ver os seus 10 aliados se tiver 10 inimigos perto de você você vai ver os 10 inimigos certo galera é sempre importante deixar essa opção ativa porque reduz muito leg galera vocês não tem noção ajuda muito a não travar até menos leg é muito importante mesmo e aí eu já fiz o teste com 20 players por exemplo 20 adversários já começou a dar uma travada no meu pc acabou não dando muito bom isso que eu tô falando experiência própria tá galera então não é uma coisa minha que não padrão meu que eu deixo assim essa configuração a gente tem a opção que é a utilização de luz exibir por nível essa luz é a luz ao redor que você vê dos dos players eu sempre deixo aqui nessa faixa nessa faixa no mínimo aqui ó e aí deixa é versão simplificada né então você vê a luz ao redor se deixou no full e ela mostra mais em detalhes as luzes a hora de uma diminuída na na luz só tem esse player aqui ó que vocês estão vendo aqui acho que o meu mouse ó tá escrito as a zel então essa aí é o ele é um tm né essas luzinhas se eu deixo seu tiro a lá o tm já não fica mais com as luzes se você não tem uma placa de vídeo muito boa deixa deixa no mínimo aqui mesmo não coloca esse efeito se você tem uma placa de vídeo razoável já pode deixar essa luz aqui a utilização de tipo de luz ao redor galera olha eu vou deixar no mínimo aqui pra vocês verem ó tem que ativar na verdade ela retirou totalmente as duas efeitos de luz do aliado ali se eu coloco todas ele vai mostrar em detalhes as luzes ao redor galera eu já fiz o teste no pvp quando você coloca toda a barra preenchida nossa dá muito leve para mim eu tive experiência não foi legal então você pode deixar nessa aba nessa nessa medida aqui nessa barrinha ou aqui tá eu particularmente gosto de deixar até aqui aqui já tá o suficiente pra mim quem não tem uma placa de vídeo boa coloca tudo no mínimo aí para não ver mesmo nenhum efeito entendeu então é isso aí porque é as luzes ao redor galera então você vê tanto a sua luz de efeito de que eu ou de roupa quanto dos aliados como adversário também principalmente quando tem muita tm que solta furacão lá e você tem muitas que o em área atrapalha muito no canal no desempenho computador distância de luz à distância essa distância de luz à distância é um exemplo a pessoa você tem um aliado que tá longe de você você consegue ver os efeitos dele mesmo ele estando 70 metros distante de você você consegue ver os efeitos de luzes e tudo mais eu aconselho quem tem uma placa de vídeo boa que não tem deixando no mínimo mesmo que o mínimo é 10 metros tá vendo não tem como ser menor que isso eu vou colocar uns 30 metros 37 metros e aí galera essa é a configuração tá se você deixa no padrão aí pesa mais ainda tem que deixar no destaque esse destaque é o mais em ideal onde dessa minha causa aqui minha barra se você deixa no padrão ele pesa muito realmente só quem tem computador muito bom mesmo e lembrando que o pw é um jogo mal é otimizado galera então mesmo se a pessoa tem um computador muito bom às vezes vai dar um travamento o fps não vai não é muito bom aqui no pw nem comparação com outros jogos entendeu mas é por esse momento tô com 33 de fps era para mim tá com 60 70 e eu tô com 33 de fps pw oscila muito teórico tô com 60 de fps 40 50 agora tô com 33 então mesmo com mesmo logado só em uma conta e tudo mais tá e aí galera é essa opção aqui você pode deixar desmarcado tudo essa opção aqui ó eu não mexo em nada nessa opção deixou tudo desmarcado mesmo e é isso entendeu a gente tem configurações aqui ó configuração do sistema essa opção gosto de deixar terreno água você pode deixar no zero mas fica feia água então pode deixar eu gosto de deixar gráfico de água quando eu tô no mapa gosto de ver água bem bonita a textura sempre deixa aqui no máximo gama pode deixar aqui também a gama é o brilho do do jogo galera tipo o brilho da tela do jogo a textura pode deixar assim eu sempre deixei essa configuração vocês podem estar fazendo também essas opções tem que deixar desmarcado tá se você deixar essa opção marcada se eu não me engano nitidez ou cynic ele reduz o fps então se o computador não fica no desempenho máximo no jogo então é bom importante se deixar isso aqui tudo desmarcado porque ele reduz muito desempenho do computador então você pode deixar desmarcado a suavização deixou habilitado se eu deixou desabilitado não faz muita diferença aqui tá mas eu gosto de deixar aqui no habilitado suavização que ele deixa mais suave aí na interface eu deixo desse jeito padrão configurações muito importante essa aba de configuração porque por padrão jogo não deixa marcado muito danos então é importante você marcar aqui o danos que o aliado o adversário causa em você e você causou no adversário ele mostra registra tudo e nos móveis também quando você tá com mob você também vê é os dano que foi causado no mob a quantidade de dano entendeu essa configuração que eu deixo e atalhos deixo padrão aí tá aqui a gente tem auto resposta você pode colocar outra resposta então quando alguém manda uma mensagem para você no pm automaticamente você essa resposta vai ser enviada para a pessoa que enviou para você que mandou uma mensagem para você então a pessoa vai ver a mensagem automática por exemplo a estou offline desculpa estou offline aí a pessoa vai ver a mensagem que você ficou offline e assim sucessivamente quando você coloca a mensagem e aí você pode pôr e aí você pode pôr também se você é um vendedor de lojinha no pw você coloca loja cdu então a pessoa vai saber que a sua loja está no cdu que isso quem conhece sabe que cdu é cidade universal aí a galera vai ver que a sua loja ela vai saber que a sua loja está se deu aí você pode pôr também é coordenada 312 de 525 aí a pessoa vai saber onde está sua localização da sua loja você pode pôr whatsapp também a pessoa que entra em contato você o whatsapp se ela quer comprar algum item de você em um determinado dia ou para guardar o item para pessoa e tudo mais entendeu só pode entrar no whatsapp de você você pode pôr o número do seu telefone tá e aí galera é a gente tem as configurações aqui padrão e é isso que eu queria mostrar para vocês tem mais uma opção galera a gente tem essa opção aqui que é um exemplo quando o meu está desligado nessa opção que ligar e desligar modelo personalizado ajusta a utilização rápida de efeito de luz e cuidado usar contém muitos efeitos de luz muitas pessoas ao seu redor ele é um otimizador galera então quando você tá com os efeitos ativo e você quer desativar rápido você clica com ele ele ativa e desativa os gráficos beleza nessa muito legal essa ferramenta que a luga tem muito show a gente tem essa opção a exibição rápida muito muito de momentos repletos de efeitos visuais ou para atravessar regiões populosas ao ser ativado reduz o mínimo de qualidade os efeitos gráficos do jogo exceto reflexos e texturas limita a distância e visualização dos personagens bom galera isso aqui ó ele realmente de olha só o chão galera como que ficou ficou com gráfico feio né no mínimo porque eu ativei essa ferramenta por padrão ele assim ó tá com o meu gráfico seu ativo ela fica ele reduz bastante o gráfico do jogo tá então vocês podem estar utilizando essa ferramenta aqui para reduzir bastante o gráfico porque ele reduz bastante o gráfico do jogo para melhorar o desempenho essa ferramenta é muito importante mostrar dados do personagem eu gosto muito dessa ferramenta tá vendo que os players ao meu redor galera ó esse cara aqui ó ele é do meu caso ele tem um tá vendo que tu mostra o nome do clã agora não mostra nem o nome dele e nem o nome do clã fica sem graça tá vendo por isso que é importante essa ferramenta ativa mostrar dados do personagem a gente tem abrir interface de do quadro de avatar que essa ferramenta ainda não chegou no pw é ainda não tá muito não tal é configurada no pw eu fiquei sabendo mas mais pra frente ano que vem eu acho que vai estar ativo a gente tem essa ferramenta que é a configuração de pk você pode colocar não atacar aliados ou atacar membros de clã eu sempre deixo ativado para não atacar ninguém do clã e nem aliados proteção de ordem não atacar jogadores na mesma hora a ordem quando todos estiver selecionado é bem importante essa ferramenta galera tá nem ativado deixa 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 dessa forma que é importante tá o seu senhor qualquer jogadores monstros é importante se deixar essa só essa setinha ativada do que só jogadores e monstros não ele vai ativar só o target do monstro ou players né jogadores beleza e nós temos o cadeado galera o cadeado você prende todos os seus itens as coisas você não pode negociar você não pode fazer certas ou certas opções quando tá com o cadeado ativado né principalmente negociar comprar coisa você não consegue tempo é legal ativar isso o cadeado quando você for sei lá emprestar pro vizinho ou algum amigo sua conta e você quer ter mais segurança e ativo cadeado entendeu o irmão parente que quer usar sua conta se eu uso o cadeado aí você pode pôr o tempo que você quer o que o cadeado fica ativo as horas e os dias aqui os dias aqui as horas e aí você clica em ok aí ele trava tá com a verdade beleza aí ele vai durar aquele determinado tempo que você ativou tá bom no cadeado e aí tem que esperar o tempo passar para poder o cadeado voltar ao normal beleza galera bom é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo espero ter ajudado vocês aqui a tirarem as conclusões se inscreva no canal deixe seu joinha e é nóis valeu